É diferente eu pegar R$ 1.000, R$ 2.000 de empréstimo ou entrar R$ 500, R$ 600, R$ 700 no cheque especial hoje, mas um pouco amanhã, porque depois eu tenho a sensação que eu vou cobrir. Mas tomar a iniciativa de cartar crédito antes, um crédito mais consciente, é bem mais eficiente, muito mais barato e cabe no meu bolso, do que eu usar indevidamente um crédito como cheque especial e ficar dentro dele por muito tempo. Mas você diria de maneira geral que o brasileiro, até por essa questão, né, vocês ficam dando engraçado aquela coisa, não temos inverno, né, não temos inverno, vivemos sob hiperinflação durante muito tempo, que é aquela coisa que você recebia, é o contrário, você tinha que receber o salário e sair gastando em meia hora, que era para ele não perder valor, porque em meia hora ele poderia perder valor, né. Essas características, você acredita que o brasileiro, de maneira geral, ele não sabe fazer, assim, análise, digamos, de crédito, ele não sabe planejar, ele não sabe comparar, ele tem, digamos, a gente tem um programa aqui no Banvil que, eu não me recordo agora quem foi, então, que é essa sensação de você gastar o dinheiro de plástico, né, se você te pegasse o dinheiro e trouxesse ali na loja, você ia pensar sete vezes antes de comprar com o negócio, mas como é um, você não está vendo o dinheiro sair, né, então, o brasileiro tem essa dificuldade, eu não sei se o europeu, o americano, ele tem uma cultura melhor de crédito, de juros, de taxa, de comparação, esse tipo de coisa. Com certeza, até porque é muito recente aqui no Brasil, né, quando eu falo da falta de inverno, isso, eu digo, é bom dar o exemplo aqui do inverno, que no inverno, se você sai, por exemplo, e não limpa a neve na frente da sua casa, suas coisas não irão para a escola. Se você fizer um trajeto de mais cinco quilômetros, não levar comida, aquecedora, etc., dentro do seu carro, você pode morrer de frio no meio desse trajeto de estivar uma nevasca, né, então, é preciso planejar de fato, naquele momento, e aqui a gente não precisa disso, né, como a gente não tem inverno, a gente não precisa de se preparar. A gente ainda tem o adiantamento de salário no Brasil, foi criado na época de inflação, porque se eu deixasse para receber um salário só no final do mês, ele já não valia mais nada, né, uma pedra de gelo no meio do sol no meio-dia. Então, de fato, era algo que, embora muito rápido, e a gente aprendeu a consumar rápido o seu dinheiro, que é o contrário de guarde, poupa uma parte do seu dinheiro. Até porque grande parte da população, há 20 anos atrás, não era bancarizada, ela não tinha acesso ao banco, e ela lidava só com o dinheiro vivo. Quando eu crio o dinheiro de plástico, vou usar aqui o exemplo das crianças, as crianças não têm a dimensão, se você fala assim, ela não tem dinheiro, ela fala, passa o cartão, ou passa na máquina e tira. A sensação dela é uma mágica, né, ela não percebe esse dinheiro ali. Mas os adultos não são diferentes. Então, a gente faz um exercício, muitas vezes, com quem está endividado, ou quem está com dificuldade de controlar o orçamento, que a gente brinca aqui com os envelopes, né, a gente transforma o que ele recebe de dinheiro, e coloca o dinheiro vivo nos envelopes. E ela pode consumir a mesma coisa que ela consumia com dinheiro ou com cheque. A questão é que eu mudei o meio de pagamento. Ao invés de usar cartão ou cheque, que são meios de pagamento, eu uso o dinheiro, que é um outro meio de pagamento. Quando eu faço isso, como o dinheiro é finito, a pessoa percebe isso, que aquele dinheiro do envelope vai acabando. E essa sensação da finitude faz com que ela fala, bom, o meu dinheiro vai acabar. A percepção, como você bem falou, ela se apresenta ali. Física, visível. E é muito curioso, porque o simples fato de eu mudar o meio de pagamento para dinheiro faz com que a pessoa naturalmente se organize e saiba quanto que ela gasta. São dois efeitos interessantes. E quando você faz isso e propõe para uma família, não tem nenhuma exceção que a pessoa não guarde dinheiro no final do mês. Ela sobra com dinheiro no final do mês. E eu não fiz nada, né, eu só mudei o jeito que ela vai gastar o dinheiro. Eu não falei corte apenas e estou somente mudando o meio de pagamento. Só, porque ela começa a ter a visualização que ela não tinha. Então, como eu percebo lá o cartão ou o débito, enfim, um dia vai aparecer um extrato na minha conta, né, ou vai aparecer uma fatura na minha casa, eu deixo isso para aquele dia e, nossa, uma surpresa. Como se não fosse eu que tivesse feito. No dia a dia, você percebe isso saindo desse exercício. E é muito comum o que a gente vê nas pessoas comentando, as pessoas devolvam no cartão, elas fazem uma compra lá, por exemplo, em três ou quatro vezes sem juros, né, elas acham ótimo que eu passei juros, né. E aí elas acabam esquecendo que isso perdura durante três, quatro, cinco meses. Aí elas vão ver o seguinte, fazem outra compra. Quando elas vão ver, elas esquecem que tinha a compra um, mais a compra dois, mais a compra três, mais a compra quatro. E a soma de todas essas parcelas acabam gerando um valor, porque a pessoa tem uma tendência a ver isso individualmente, né. A gente sempre vê individualmente. Então, eu lembro sempre do meu dinheiro, da minha receita, né, da minha entrada de dinheiro bruto, antes de descontar os impostos. É isso que eu lembro. Então, eu não lembro que eu gasto, que eu ganho R$2.500,00. Eu lembro dos R$3.200,00, bruto. E a outra questão, assim como o cartão parcelado, eu tenho também os carnês. Eu não penso na soma de todos os carnês. Eu penso, ah, esse carnê é de R$70,00, mais aquele de R$120,00, mais aquela fatura, melhor pagar R$4,80,00. E a gente sempre fala que quem pode fazer o carnê hoje em dia, ou quem deve usar o parcelamento do cartão, é quem tem dinheiro para comprar a vista. Porque se eu tenho dinheiro para comprar a vista, eu posso fazer a opção por parcelar. Quando eu faço a opção por parcelar, não tendo dinheiro para comprar a vista, eu tenho que tomar muito cuidado se o meu caixa não permite isso, né. Geralmente não permite, de modo geral, pelo que a gente assiste. E quando eu faço assim, bom, você vai me dar um desconto à vista? Não. Então, eu vou parcelar? Só pode fazer isso quem tem dinheiro para, de fato, bancar e pagar a vista. Quem não tem a condição de pagar a vista, ele usa isso só como um jogo. Bom, já que não deixaram, não me deram nenhum desconto, então eu parcelei a vista. A gente pergunta, mas você tinha dinheiro para pagar a vista? Não. Bom, então, será que você podia se endividar e tal? Daí você precisa olhar para um outro lugar que não é a sua reserva financeira, e sim o seu fluxo de caixa, que é o convite que a gente faz. Não para anotar tudo que você gasta todos os dias, mas para você passar uma vez só um contato de saber para onde vai o seu dinheiro. Uma fotografia bem feita num único mês, um mês que já passou até, para que você possa ter dimensão para onde vai o seu dinheiro. E aí as grandes contas fazem muito sentido. Mas você acredita que a estabilização econômica está tornando o brasileiro mais organizado, de maneira geral também, o brasileiro, digamos assim, médio, digamos, ele está se tornando mais organizado, está aprendendo a se organizar em termos de finanças pessoais, ou não ainda, ele é de maneira geral mais organizado. Está aprendendo muito. Vamos lembrar que as novidades são muito grandes, né? A gente estava com falta de poucas dezenas de produtos financeiros, há alguns poucos anos atrás, e a gente tem centenas de produtos financeiros hoje. A mídia, um programa como esse que a gente está falando, o jornal, rádio, TV, os livros, publicações, a gente tem muita coisa acontecendo, palestras, iniciativas de empresas, e levam já a educação financeira e essa percepção para o consumidor de modo geral. E se ele tem mais ou menos ainda conhecimento e manejo para isso, o fato é que se a gente olha há 8 ou 10 anos atrás, o que uma família conhecia sobre o dinheiro, as perguntas que eles faziam, e o que eles perguntam hoje, eu posso afirmar no Brasil todo, que a gente já rodou por ali, que as famílias estão muito mais apropriadas de tudo o que significa planejamento financeiro e finanças pessoais. Então, antes, o que é essa história do dinheiro de plástico? E hoje já é muito mais estratégia para investir, estratégia para eu sair de um crédito, significa que eu já usei o crédito. Então, de uma maneira mais ou menos apropriada, as pessoas, sim, estão cada vez mais planejadas, cada vez mais conhecedoras, as perguntas estão se sofisticando muito mais, o que exige, de outra maneira, dos intermediadores financeiros também conhecerem mais sobre o que oferecem e como intermediar essas relações. Tá, e uma boa notícia. Nós estamos entrevistando aqui no Brasil hoje o economista Fabiano Calil, e eu vou perguntar para o Caetano aqui como é que estão as perguntas dos nossos internautas. Pois é, Gilberto, já tem pergunta, eu vou fazer uma aqui, o Paulistano, que entrou agora há pouco, depois tem uma outra pergunta do Luiz, que já está separada aqui. O Fabiano, você também. O Paulistano, na verdade, ele fez uma afirmação aqui, Fabiano, ele quer saber se você concorda com ele. Ele está dizendo o quê? Administrar dinheiro é fácil, o difícil é administrar a falta dele. É na falta do dinheiro que nos revelamos o administrador que somos? Essa é a pergunta do Paulistano. Eu vou lembrar a fala do Gilberto no início, que a gente falou da classe C, D e E, depois a gente falou da classe A e B. A gente lida com as pessoas que têm endividados, mas nós temos a falta de dinheiro, mas nós lidamos também com jogadores de futebol e com os herdeiros. eles têm muitos problemas, diferentes problemas, mas muitos problemas, inclusive, com o dinheiro. Então, o dinheiro, lidar com o dinheiro, tanto faz se é com a falta ou com a abundância dele. Os desafios são diferentes, mas existem desafios também. Um jogador de loteria, em média, ele acaba com o dinheiro dele em oito meses. Se você pensa que é fácil ganhar 70, 80 milhões na Mega Cero, não é fácil, não. É o ganhar, ainda que tenha sorte, né? Ganhar, a dificuldade, ela é grande, mas gerir esse dinheiro também é um desafio muito importante. Então, eu acho que, sim, se descobre um bom gestor de investimentos tanto tendo dinheiro como na falta dele. O lugar, acho que, onde tem menos aprendizado, talvez, seria na fase de estar em uma zona de conforto tranquila. Quando eu tenho muito mais dinheiro do que eu preciso, há uma zona de desconforto. Quando eu tenho muito menos do que eu preciso, há uma zona de desconforto e aí me move, na verdade, a fazer algo para isso. E aí eu tenho um aprendizado maior, Caetano, mas não só na falta, na abundância também. Sempre quando eu saio da zona de conforto, eu diria que a aprendizado é muito importante, mas eu concordo, sim, que tanto na ausência como na abundância, ali eu tenho o exercício de que tenho que fazer algo, né? Receber uma herança de X milhões, não sei o que fazer com ela, ali me desafia, sim, a fazer algo. Agora, essa questão que você colocou, antes de você colocar a segunda pergunta aí, é interessante, né? Esse dado, a média demora oito meses e meio para o camarada que ganhou na loteria perder. Porque realmente é uma dificuldade essa mudança de status, de paradigma, né? Você está acostumado ali a viver com 1.500 reais de salada, de repente você tem 100 milhões de reais na sua mão. Eu gosto de dar dois exemplos. Eu atendi um jogador de futebol que ele ganhava 500 reais por mês. E aí ele teve um aumento recente para 25 mil reais por mês. Ele foi de 500 para 25 mil reais. E ele foi fazer uma viagem com o time para fora do Brasil e ele me ligou perguntando se ele podia comprar um item que custava 500 reais. Na cabeça dele, do meio que ele convivia da família, nunca ninguém tinha consumido um item, um único item de 500 reais. 500 reais é o que ele ganhava para passar o mês inteiro. Então, no fundo, ele pedia, apesar de ele ter lá 50 mil reais na conta corrente, ele me perguntava ali como que ele podia gastar aqueles 500 reais. Três meses depois, os 25 mil reais não davam mais conta de pagar as contas dele. Ele aprende rapidamente a gastar aquele dinheiro, né? Mas, de fato, quando eu tenho aquela mudança, eu gosto de citar um outro exemplo aqui que é um texto do Drauzio Varela, que ele dizia o seguinte, que o nosso corpo, ele entende que o maior peso que a gente já teve até hoje, e esse exemplo vai ilustrar os outros, é o peso que eu tenho maior sobrevivência. Então, toda vez que eu tento fazer um regime, o corpo entende que eu estou ferindo o potencial de vida. E ele boicota toda a possibilidade de você fazer um regime, que ele entende que você está querendo se matar. Porque o seu maior limite de gordura te dá a maior sobrevida sem alimento. Não é diferente quando eu tenho lá uma condição de ganhar mil e poucos reais por mês e vivo com aquele dinheiro, de repente, eu tenho um dinheiro muito maior. Quando eu não sei o que fazer com esse dinheiro, quando eu não me planejei para ele, eu não faço a menor ideia de como viver com alguns milhões, o meu subconsciente, ele entende que eu devo voltar para aquele padrão o mais rápido possível. Por quê? Porque aquele padrão eu conheço. E aí eu boicoto de várias maneiras para acabar com aquele dinheiro, que demora em média ali oito meses, para voltar a um estado onde eu tenho uma zona de conforto. Por isso que a zona de desconforto é onde me leva ali, é um desafio maior, né? Acordar cedo, começar a fazer ginástica, a analogia, ela funciona muito bem. Interessante. Cartão Volta, você pergunta? Olha só, chegou agora também um comentário do Arthur interessante, ele está dizendo aqui, o meu avô ensinava, guarde 10% de tudo que você ganhar e nunca nada te faltará. E o Luiz está mandando a seguinte pergunta, as perguntas, na verdade, o Fabiano, ele está dizendo, a disciplina é a grande aliada do planejamento financeiro? Ele pergunta também, guardar o dinheiro na boa e velha caderneta de poupança ou investir? Qual é a melhor opção para fazer o dinheiro render? Eu vou dar um exemplo dos japoneses, que são grandes poupadores. Os japoneses e os alemães hoje são as grandes potências em poupança, as grandes reservas financeiras no mundo todo, eles que financiam o restante do mundo, né? Em economia, poupança, ela é igual a investimentos. Então, se eu tenho dinheiro guardado, não estou falando da caderneta de poupança, mas reservas de dinheiro, isso é igual ao investimento, então, são os países mais ricos ainda. Eu vou recordar aqui o dízimo, né? Que já dizia que o guardar 10%, se a gente fizer algumas contas, quaisquer contas, né? Se no meu tempo produtivo, eu acumular 10% da minha poupança mensalmente, eu vou conseguir manter o meu mesmo padrão de consumo depois da minha fase produtiva. Então, essa conta, ela faz todo sentido. Se eu guardar 10%, eu consigo lá depois preservar o meu padrão de consumo. Mas onde que eu devo guardar esse dinheiro? Muito mais importante, vou comparar aqui um norte-americano típico com o japonês. Os japoneses, eles acumulam. Eles estão mais preocupados em quanto que eles guardam mensalmente, não onde guardam. O americano, ele já está muito mais preocupado em investir na bolsa, se ele compra e onde ele compra. Os idosos norte-americanos investem em bolsa de valores, os jovens também. É muito mais usual investir em bolsa de valores nos Estados Unidos do que no Japão. Mas qual é a maior poupança? Os japoneses, por quê? Guardar um pouquinho regularmente